Oi amigas, tudo bem com vocês? Aqui é a Cris Valim do canal Encantada Crochetaria e estamos assim ó, com produção a todo vapor por aqui e hoje tem vlog de produção que tá assim ó, uma lindeza como sempre né? Tem jogo de banheiro que eu já tô confeccionando esse daqui nessas cores incríveis que é o cinza e o chumbo, que tá lindo por sinal né? Esse daqui vai ser um jogo de banheiro com as três peças esse é o tapete da pia, aí eu tô fazendo, vou fazer ainda né meninas? O encaixe do pé do vaso e a tampa, então esse daqui tá na ponta da minha agulha ainda mas eu não resisti já quis, vim compartilhar com vocês Temos também esse verde aqui lindo nesses dois tons de verde que eu amo muito mesclei com cru e fiz esse trabalhado aqui que é aquela correntinha tá? Pegado por baixo pra dar esse detalhe na peça que vai ter também flores, essas flores assim coladas tá? Que eu ainda não colei, mas as flores estão prontas e eu não me aguento né? Ó, é a peça, encaixe do pé do vaso Tem também o tapete, olha só que lindeza, é um tapete com um tamanho super bom e essa base eu tenho disponível aqui no canal, tá? Pra você que quer ir lá fazer essa base, essa base é sem estrutura essa base de tapete é perfeita pra quem não consegue tá fazendo um oval você vai lá conferir a videoaula dessa base aqui perfeita que eu ensino aqui no canal pra vocês, tá? Olha só, fica lindinho e eu tenho certeza que você vai conseguir aprender a fazer essa base perfeita que eu ensino Ó, então foi um jogo de banheiro Tá? Faltas flores E tem, amigas, o xodó da semana que foi o tapete personalizado de urso que eu fiz nessa versão pra um quarto de menino, tá? Verde abacate com bege da marca São Francisco Olha que lindezinha que ficou E fiz também o mesmo modelo nessa versão, ó Você consegue tá usando a base, é a mesma Mesma base, você consegue tá personalizando ele assim, pra quarto infantil Você consegue tá fazendo a ursa, né? Na menina Você muda as cores e aqui você coloca um laço ou uma coroa que vai ficar personalizadinho pra menina E fiz esse com a mesma base da videoaula que eu já tenho disponível aqui no canal Só que aí eu coloquei flores Você pode tá colocando flores, tá? Que nem eu fiz aqui, todo esse detalhe Ou liso também, fica incrível, né? E você consegue tá personalizando então o seu tapete do jeito que a sua cliente preferir e desejar, né? Ó, no masculino eu fiz o urso E pra um quarto, né? E você consegue tá fazendo maior essa base, né? Tudo vai depender de acordo com o que você queira fazer Essas florzinhas aqui encantadas eu tenho disponível aqui no canal também E essas folhas Que fio encantada você usou? Eu usei fio duna Pra tá fazendo essas folhas e flores Olha o botãozinho que lindo Eu gosto então de tá fazendo pra aplicação com fio duna Apesar que aqui Na flor catavento Eu usei a duna também, tá? E envolto o barroco número 6 Não vejo diferença Quando eu não encontro O barroco multicolor na cor que eu quero E eu encontro duna Eu faço também Tá? E faço E não vejo diferença, olha só E a duna é uma cor incrível, né? Ela tem um brilho E a florzinha Essa florzinha catavento Catavento Eu também tenho Aqui no canal, tá bom? Então essa daqui foi o vlog De produção da semana E como vocês já sabem O fio pra tapete Que eu gosto bastante É o fio 8 Que a peça fica pesada, né? Eu sempre comentei aqui Você coloca ela no chão Ela fica Ela tem um caimento perfeito Não gosto de fio 6 Pra tapete Mas aí vai de acordo Com o que vocês gostam Né? E já está acostumada a fazer Mas eu indico bastante O fio número 8 Pra tapete, né? Olha que lindo Eu amo demais Demais E fio, amigas Aqui eu uso vários Várias marcas de fio, né? Como vocês já sabem Bem, eu uso qualquer marca Né? Uma marca boa Né? São Francisco Euro Roma Barbantes Lima Eu uso Cadore São tudo uma marca Que eu conheço assim E indico, tá? Agulha usada É essa daqui A 3,5 Ó Da Círculo Eu consigo trabalhar Com o fio 8, tá? Eu já conheço o meu ponto Então com a 3,5 Eu consigo estar fazendo No fio 6 E no fio 8, tá? Com a 3,5 E o meu ponto é assim, ó Eu amo demais Eu sou suspeita A falar do meu ponto, né? Porque A crocheteira aqui Tem muitos anos já De crochê nas costas Desde menina Então eu já conheço O meu ponto E com uma agulha Eu consigo estar fazendo Nos dois fios Espero que você tenha gostado Desse meu vlog De produção da semana Que por sinal Tá maravilhoso E vem muita coisa linda Por aí, tá? Beijinhos E até mais Ah Antes de eu Se despedir, né? Tenho também Essa telinha, tá? Eu ensino aqui no canal Fazer Então Aproveita pra se inscrever Deixa o seu like E os seus comentários Tchau